Homo religiosos é o nosso assunto de hoje na nossa série Teologia. Eu sou o pastor Luiz Antônio e seja bem-vindo ao nosso canal Humaná de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dê um clique no botãozinho de inscrever-se e faça parte do nosso canal. Antropos é o termo grego para homem, para ser humano. O Antropos, na antropologia teológica, ele é conhecido como homo religiosos, que é o termo latim para designar o homem cuja natureza é religiosa. A natureza humana é naturalmente religiosa. O Antropos, ele está sempre olhando para cima, sempre buscando alguém ou alguma coisa para adorar. Quando ele não descobre um Deus pessoal, um Deus que se comunica com ele, com quem ele possa se comunicar, ele adora a natureza, ele adora o sol, adora a lua, adora o rio. Então, o homem é um ser naturalmente religioso. A percepção do Antropos em relação ao espiritual, em relação a Deus ou em relação às divindades, pode ser definida de três formas. Ele pode ser classificado como ateu, como agnóstico ou como apateísta. O ateu é aquele que descreve completamente da existência de um Deus, de um Deus pessoal ou de divindades. O ateísmo é o contrário do teísmo. No ateísmo, existe a crença de que há um Deus que governa o universo, que sustenta o universo e que se comunica com a criatura. Depois, a segunda forma de percepção do Antropos em relação ao espiritual é o agnosticismo. Esse é aquele que não procura ter conhecimento das coisas de Deus, da religião ou acerca das divindades. E uma terceira forma de percepção do Antropos em relação ao espiritual, em relação a Deus ou às divindades, é o apateísmo. No apateísmo, o Antropos é aquele que não sente Deus, ele não se preocupa com as coisas de Deus. Ele é apático em relação às coisas de Deus ou às coisas espirituais. O termo vem do grego apatós, ou seja, não sentimento, sem sentimento. É uma apatia total em relação às coisas da religião ou às coisas da divindade. Uma coisa interessante sobre o apateísmo é que ele não é uma característica de religião, ele é uma característica de uma pessoa. É uma característica de uma pessoa que não sente Deus, que não se preocupa, que vive uma vida completamente apática, indiferente em relação às coisas de Deus ou da religião. O apateísta entende que se existe Deus, que existe uma divindade, ela não se preocupa com o homem, ela não se manifesta o suficiente para chamar a atenção dele. Então, ele se mantém sem sentimento em relação a esse Deus ou a essa divindade. Mas, em relação à natureza humana, a nossa defesa de hoje, sem colocar muitos argumentos para não alongar muito o vídeo, mas esses argumentos você mesmo pode pesquisar e pode descobrir estudando a história da humanidade. Você vai perceber, estudando o homem desde o seu surgimento ou desde a sua criação, dependendo de como você acredita, o homem é um ser religioso. Se a gente olhar para o quadro religioso do mundo, a gente vai perceber centenas de seitas e religiões. Isso, por si, é um argumento que nos leva a perceber o Antropos como um homem religioso. Ele pode ser civilizado ou não, mas ele sempre vai buscar alguém ou alguma coisa que possa adorar. Faz parte da natureza, está interiorizado no ser humano. E ele não entende isso, muitas vezes, com toda a capacidade e certeza que deveria entender e conhecer. Mas, é assim que é a natureza humana. O fato de existir centenas de seitas e religiões ao redor do mundo, prova que o ser humano é um homem religioso por natureza. Ele consegue perceber um Deus imanente que ele não consegue explicar, que ele não... Às vezes, ele não consegue explicar nem o sentimento, mas ele sabe que existe. Ele entende sem palavras, sem ver, sem enxergar objetivamente, mas ele percebe que existe alguém maior do que ele, que criou e que sustenta todas as coisas. E isso dá um impulso interior dentro do homem para que ele siga uma religião. Em muitos casos, até cria uma religião. Depois, cria sistemas religiosos e por aí vai. Sempre para dar vazão à sua natureza religiosa. Então, esse homem religioso, ele adora conscientemente ou inconscientemente. Às vezes, adora um Deus pessoal, como é o caso dos cristãos, dos judeus. E, às vezes, adora até o que não conhece. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 23, dá para nós uma mostra do homem religioso buscando, reverenciando uma divindade que ele nem conhece. Por exemplo, o apóstolo Paulo, passando no meio dos santuários dos atenienses, ele percebe um altar em que estava escrito Agnosto Teo, ao Deus desconhecido. E ele diz para os atenienses que esse Deus que eles adoravam, não conhecendo, que eles reverenciavam, melhor dizendo, não conhecendo, era o Deus de quem ele estava falando. Era o Deus sobre o qual ele estava pregando. Então, os atenienses são, para nós, uma prova de que o homem é naturalmente religioso. Ele reverencia, ele adora, até mesmo, em certos casos, divindades que ele nem conhece, desde que ele entenda que é superior a ele. O que, em si, pode se constituir para nós, numa prova de que o homem é religioso, de que o Antropos é homo-religiosos. É isso por hoje. Se você está gostando da nossa série Teologia, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Se você gostou, deixe um like e ative o sininho. Quando ativar o sininho, marque a opção Todas as Notificações. Assim, você será notificado de todas as nossas publicações. Fique com Deus e até o próximo vídeo.